A importância do sifonamento na piscicultura, principalmente em criação de peixes em caixa d'água. Hoje nós estamos fazendo o sifonamento aqui. O sifonamento é importante para não acumular amônia, nitrito, dejetos de peixes na água. Então esses dejetos que são excretados, muitas vezes eles não vão com filtro e acabam ficando no fundo das caixas d'água. Então é de suma importância que a gente sempre está fazendo esse sifonamento para até fazer uma troca parcial dessa água também, para não acometer os animais o excesso de nitrito, amônia e também até mesmo de nitrado. Ele deve ser feito pelo menos uma vez por semana. No fundo da caixa está cheio de peixes, está cheio também de ração. Isso aí aumenta muito a amônia no sistema. Agora eu estou enchendo aqui o cano. Encheu. Aí eu tenho que tampar o uso. Fala aí gente, esse aqui é o resultado. Quando você faz a sifonagem no sistema, isso tudo aqui é tóxico para o peixe. Isso aqui são micro algas, são fezes, é ração que vai para o fundo, como vocês estão vendo aqui. Vocês vão olhar aqui atrás também, olha o tanto de coisa. Isso aqui só é de uma caixa. Então isso vai se acumulando no sistema de caixa d'água e pode matar os seus peixes, você pode ter perda de todos os peixes. No nosso caso aqui nós temos muitos peixes em uma caixa d'água e é essencial, como vocês vão poder ver aí, fazer essa sifonagem. Porque olha a quantidade de peixes. E mais de mil peixes em uma caixa d'água. Você já viu isso? Ó. Mais de mil peixes em uma caixa d'água. Olha que coisa. Pando, olha que coisa linda, cara. Então, todos aqui no sistema, a sifonagem era fundamental, tá bom? Então, se inscreve no canal, deixe seu like, compartilhe para a galera. Tamo junto. Se você quiser comprar peixe aqui, eu vou dar certo. Tchau.